A gente veja bem que o policial militar trabalha a vida toda, muitos deles aposentaram, aí perde sua vida aí, aí a sua família vai exibir 70%, isso é absurdo, isso é uma falta de respeito muito grande com aquele policial que se foi e com a sua família, a pessoa não pode ter esse tipo de desfavor à família, então é lamentável, a gente fica triste em ver esse tipo de atitude, de ação que colocaram em prática. Aí você vem para o outro lado, aí você vê aí deputados aumentando o salário em 87% do ponto 15, igual aumentou, 15º salário, 14º salário. Tem até auxílio palitor, rapaz, agora. Isso é uma pouca vergonha, gente, isso é uma pouca vergonha de respeito. Não, 13º, 14º, 15º tem auxílio palitor. Isso é uma piada, isso é uma piada, quer dizer, na verdade é o seguinte, quer dizer que o funcionário que vai para aquele lugar lá e os camaradas só mamando, mamando o gordo lá, inclusive teve uma época aí que o deputado estava reivindicando aí a compra pela Assembleia num celular de 2 mil reais. A gente, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito, um cidadão de bem. Uma outra coisa que nós cobramos, Romero, que nós cobramos, que também não foi para frente, é a compra da licença especial. Exato. A polícia não tem efetivo. Não tem efetivo, nós não podemos, a maioria aí, 80% do efetivo da polícia militar, dos policiais militares, dos militares, tem direito, tem direito da sua licença especial. Não pode tirar porque não tem efetivo. Não tem. Está tirando aí a contra-gota. Isso. Então, já se não tem condições de, que não tem condições de, não tem efetivo para tirar a licença especial, então o que faça é diferente, o Estado vem e compra a licença especial. Porque também nós não vamos ficar trabalhando de graça até quando. Então, nós colocamos essa proposta também, mas, aliás, nós apresentamos a proposta, nem aceitaram, não aceitaram. Não aceitaram. Então, a gente está fazendo a nossa parte, agora, infelizmente, aí para cima não está. Agora, nós não vamos aguentar isso mais, não. Nós não podemos. Nós não podemos. Nós precisamos entender que se o diálogo não está funcionando, não está funcionando, nós vamos acompanhar a partir do ano que vem, ali em janeiro, fevereiro, até fevereiro, vamos acompanhar como é que vai funcionar essa administração do governo em relação a nós. A tudo que nós estamos cobrando aqui mesmo. Porque não está. Do jeito que está, não dá. Porque nós vamos ter que cobrar de outra forma. Aí, quando você parte para cobrar de outra forma, de que forma é, Gilberto? Paralisação. Nós não temos outro mecanismo. Ah, mas você só fala em paralisação. Não, não só falamos em paralisação, não. Não. A última que nós fizemos foi em 2005. E, infelizmente, as coisas só acontecem desse jeito. Só desse jeito. Porque ninguém quer ouvir. Ninguém quer falar. Tem projeto. Nós temos os projetos todos. Todos estão prontos para ser aprovados. Não são encaminhados. Ninguém está nem aí para nós. Ninguém. Nem o poder, nem o legislativo, nem o Ministério Público, nem o Judiciário, nem o Executivo. Ninguém está nem aí para a segurança pública do Estado. A verdade é essa. Agora, se nós, enquanto trabalhador, enquanto trabalhador, se nós deslizar, pisar, fazer igual ao outro, né? Pisar no caso de alguém aí, você pode ter certeza que nós vamos ser punidos, vamos ser chamados. Você vê aí o trabalho que a Polícia Militar faz, um excelente trabalho. E nós somos, muitas das vezes, discriminados, chamando a atenção pelos direitos humanos. Então, é complicado. Ministério Público, então é complicado. O nosso trabalho, ele é muito complicado. Se é complicado, é complicado, o Executivo precisa de olhar com mais carinho para a situação da segurança pública como um todo. Especial a PM, o Bombeiro, em relação a tudo isso que nós estamos comentando aqui. Então, nós comentamos, nós cobramos, mas nós queremos resultado. Eu acredito, eu não sou aquele camarada, ah, vai fazer uma paralisação. Isso aí é a última coisa que nós queremos. Com certeza. Mas é o mecanismo que nós temos. Nós não temos outro mecanismo. Qual que é o outro mecanismo? A não ser que reúna a nossa tropa, reúne em uma Assembleia Geral. A Assembleia Geral define o que é que nós vamos fazer. E não está longe de nós fazermos isso. Não está longe. Nós precisamos de fazer. E com certeza, se essas autoridades, que eu já citei aqui o nome delas várias, várias vezes, não, pelo menos, tentar resolver o problema nosso, nós não temos outro caminho, nós não temos outra saída, a não ser essa saída de fazer uma Assembleia Geral. Porque é o único caminho que nós temos. E eu digo mais, uma Assembleia Geral, o desencadeado de uma Assembleia Geral, todos nós sabemos qual que é. É, é complicado. Ah, você não pode fazer, você não pode fazer uma paralisação. Por que que nós não podemos fazer? Porque a Constituição Federal veda? Porque as autoridades não querem? Porque nós não podemos sindicalizar? Em relação à associação, é vedado? Ah, é? Esqueceram que nós somos pai, família, temos esposa, temos filhos. Os senhores querem um trabalho bem feito, mas não querem dar a contrapartida dos senhores. Sabe, não temos outra. Tantas e quantas e quantas coisas são, está dentro da Constituição e os senhores atropelam. É atropelado. Não é mesmo? Com certeza. É uma situação que, nós temos esse caminho. Nós temos esse caminho. E esse caminho, a hora que nós começarmos a trabalhar para colocar em pauta, vai ser um caminho sem volta. Aí a cobrança de tudo isso que nós estamos colocando aqui. E olha que eu estou pontuando tudo aquilo que não foi feito, que precisa ser feito. E isso vai tudo, vai tudo ser pontuado se assim for necessário. Eu volto a dizer, jamais, hora nenhuma, eu quero que nós vamos fazer qualquer tipo de paralisação ou acortelamento. Não. Nós não queremos isso. O perfil das associações não é esse. O perfil das associações, principalmente do subtenente Marcello, a minha, é de trabalhar em comum acordo com o governo do Estado. Só que essa via tem que ser uma via de mão dupla. Não é mesmo? Com certeza. Agora, só tem uma via de mão única. Temos que olhar só o lado do Estado. O Estado não olha o lado do trabalhador. É complicado, não é mesmo? É complicado, não é mesmo? Obrigado.